Passou frio no inverno e agora vai passar calor no verão? Calma aí! A Continental Ar-Condicionado tem a solução perfeita para você! Os melhores ar-condicionados do mercado, com instalação e manutenção garantida! Nossa equipe especializada é treinada para garantir o melhor serviço, inclusive na pré-instalação residencial e comercial de ar-condicionados. Venha conferir nossas ofertas ar-condicionados em até 10x nos cartões ou a vistas com super desconto! Continental Ar-Condicionado, os melhores descontos você encontra aqui! Rua Aratiba, 571, Loja 1, Centro de Erechim!